Olá, tudo bem com você? Beleza? Seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal da PT Não É Estreida, né? Show de bola! E hoje estreando aqui um novo microfone, tá vendo aqui? Microfone novo, né? É isso aí. Um microfone, fazia tempo que eu queria comprar um microfone nesse formato que tem um suporte, pode virar pra cá, virar pra lá, fica fixo na mesa aqui, pode fazer vários formatos aí pra gravar os vídeos, né? E o áudio aí também tende a ficar melhor, tá bom? O microfone que eu tinha antes era um de lapela, top, só que eu tinha que colocar sempre na roupa, que ficava o fiozinho aqui, é de lapela que nem os de locutor, né? Show de bola! Só que ele ficava o fio atrapalhando e ele era com pilha, então chegou hoje! Encomendei terça-feira do Mercado Livre e chegou hoje, então tô estreando aqui. Deixe seu comentário abaixo do vídeo aí, ó, tá bom o áudio? Ficou melhor o áudio? Ficou pior? Comente no vídeo aí, ó, o áudio tá bom, tá ruim, tá mais ou menos. Beleza? Vamos lá, não leve a mal a minha voz aí, que tô indo um pouco gripado e me recuperando de um resfriado aí. Bom, qual é o assunto desse vídeo? É o seguinte, Pancake versus Pucoin, né? Pucoin. Qual é a melhor e o que eu percebi de diferente de uma pra outra? E até eu quero fazer um comentário. Desculpa aí. Quero fazer um comentário, não indica o vídeo, tá? Ó, veja bem, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí, ative o sininho, compartilhe, dê um like, dê um dislike, comente nos vídeos. Tu tá gostando, não tá gostando? E falar em comentário. Olha só como é importante a gente ter esse network, essa conexão com as pessoas que nos ajudam. Eu nem conhecia a Pucoin, olha só, cara. Olha só. Eu não conhecia a Pucoin, não tinha nem ouvido falar. E aí, por eu ter feito esse vídeo aqui, ó, quer ver, ó, por eu ter feito esse vídeo aqui, ó, cuidado com a Pancake, vou até abrir ele aqui pra você, quer ver, ó. Cara, se você... Ó, aí, os comerciais já tá rodando nos vídeos aí, né? Ah, daqui a pouco o YouTube tem que começar a me apagar, né? Porque já estão usando os vídeos pra fazer comercial, né? Olha aí. Ó, eu fiz esse vídeo aqui, dia 29 de setembro, então faz 10 dias atrás, 9 dias atrás. Cuidado com a Pancake, é alto estresse pra negociar. E é fato, é alto estresse. A Pucoin é estresse também? Também é, só que eu já percebi algo diferente aqui na Pucoin, bem interessante. E eu vou comentar com você. Mas eu tenho que dar o mérito para a pessoa que comentou no meu vídeo, tá? Eu sempre, a verdade é acima de tudo. Quer ver, ó, nos comentários deste vídeo aqui, teve uma pessoa que falou de Pucoin aqui, ó. Deu problema na hora, liquidar na Pucoin. Ó, entra na Pucoin, o cara comentou aqui. Teve alguém que comentou aqui, não lembro o nome da pessoa, eu sei que comentou, ó. Tenta Pucoin, então a pessoa que comentou aí da Pucoin. Enfim, é um dos comentários que agora não tô achando certinho aqui. É um dos comentários que uma pessoa comentou. Obrigado pela dica, tá? Justamente, então, a gente sempre tá ensinando e também aprendendo. A nossa vida é eternamente, nós somos eternos professores, sabia? Um é professor do outro. Eu te ensino, tu me ensina e a gente vai fluindo junto na mesma vibe, na mesma adrenalina e na mesma vibração positiva. Obrigado pela dica, então, quem comentou aí abaixo nesse vídeo aqui. Então, veja bem, uma atitude minha de fazer esse vídeo sobre o estresse que eu vinha passando aqui na Pancake. Nesse vídeo aqui, ó, eu tentava negociar algumas cripto aqui, alguns tokens, né? Umas Chitcoin. E não conseguia liquidar, não tinha liquidez aqui. Aí, essa pessoa comentou e eu fui, final de semana, na Pucoin, dei uma fuçada, dei uma mexida. E eu disse, hum, legal, tá? Não tenho nada a perder, vamos tentar aqui. Dei, conectei minha conta aqui, que é da Binance Shine, que é essa aqui, né? Da Smart Shine, tá? Da rede Binance. Smart Shine, que é a que eu utilizo. Tem uns tokens aí que eu fico brincando um pouco. E guardando pra longo prazo, tá? Esse é o meu perfil. Só que eu tinha algumas aqui pra liquidar e eu não consegui liquidar. Quando essa pessoa comentou da Pucoin, eu vim na Pucoin e disse, Isso é, vou tentar liquidar aqui. De cinco que eu tinha, duas ou três, eu acho. É, duas ou três, eu consegui liquidar aqui. E lá na Pancake eu não liquidava, não conseguia, não tinha liquidez. Interessante. Como que trabalha essa engrenagem por trás? Isso é bem complexo e não é assunto pra esse vídeo. Mas, valeu pela dica na Pucoin, achei melhor. Então, conclusão. O título desse vídeo é Pancake vs Pucoin. Qual é a melhor? Olha, nesse momento agora, nesse momento eu já achei grande diferença na Pucoin melhor. Porém, você que está iniciando nesse mercado de querer negociar esses tokens, essas shitcoins, essas xingling da vida aí, que não tem cabeça e nem pé, não tem fundamento nenhum. Porque a gente nunca sabe qual delas tem projeção de ser promissora. Por exemplo, vou arrastar aqui, por exemplo, o site que eu procuro elas, que é o CoinMarketCap, é um dos sites. Então, você vai no site, por exemplo, esse token aqui, BSC Gold, subiu hoje, nas últimas 24 horas, 413%. Loucura, né? Então, eu dou uma garimpada aqui, eu procuro essa Baby Shiba aqui. Baby Shiba, eu acabei de comprar agora há pouco um pouquinho, mas eu não quero que esse vídeo sirva de indicação pra você sair comprando. É um vídeo informativo sobre Pancake versus Pucoin, já vou mostrar os detalhes aí. Por exemplo, essa Shiba aqui, essa Baby Shiba, Baby Shiba, acabei de comprar um pouquinho. É da rede da Bineshine, na BEP20, que as taxas é mais barata. Achei interessante, legal, vou comprar um pouquinho. Você copia o contrato aqui, tá? Você vai lá, nesse caso agora eu estou utilizando a Pucoin, cola o contrato aqui, você já consegue, olha aqui, já localiza. Eu achei muito bacana e ele carrega o gráfico, cara. Olha só, meu, lá na Pancake não tem isso, não tem, eu não achei gráfico que na Pancake talvez tenha e eu não achei, mas enfim, várias diferenças para melhor eu já achei na Pucoin. Então, valeu mais uma vez a pessoa que comentou no vídeo aí, bacana, tá? Olha só, já carrega o gráfico aqui dessa moeda que eu acabei de pegar o contrato dela, certo? Até acabei comprando um pouquinho hoje. Olha a quantidade que eu comprei, mas valorzinho baixo, valorzinho baixo eu vou comprar mais até, mas isso que não sirva de dica para você sair comprando. É apenas para eu te mostrar. E eu vou te mostrar depois um detalhe, eu tenho um token aqui, eu tenho uns aqui que estou tentando liquidar e não estou conseguindo nesse momento, mas talvez mais para frente consiga. Tem uns valores bem altos aqui que eu tinha aportado valores baixos e já tem valores altos, né? Não estou dizendo que eu vou liquidar esse valor alto, tá? Mas pode ser que uma hora um desses aqui tenha liquidez. Então, esse mercado aqui, você tem que entender uma coisa, presta atenção se você é novo. Se você, vamos supor que você tem mil reais, eu vou dar um exemplo. E aí você joga mil reais aqui para dentro, no sentido, você vai mandar BNB para a tua carteira, né? A tua SmartShine, você vai mandar BNB ou STT. Mas detalhe, você tem que ter sempre BNB um pouquinho para poder pagar as taxas, tá? É um pouco complexo essa engrenagem. Então, você que é novo nesse mercado de negociar esses tokens, você tem que entender tudo como funciona. Vou gravar mais vídeos aí para o canal, tá? Como transferir para cá, como criar a carteira, como instalar esse plugin. Isso aqui é um plugin que você instala no próprio Google Chrome, né? Como instalar ou como baixar no seu celular também o app, o aplicativo, tá? E detalhe, quando você negocia um token aqui, você tem com o contrato, da mesma forma que eu copiei o contrato e colei aqui, você tem que também vir aqui na sua carteira, presta atenção, você tem que vir na sua carteira aqui da SmartShine, clicar em mais, ativo personalizado e colar o contrato aqui e vou para ele procurar. Aí vai mostrar o saldo que você tem. Nesse caso, eu já fiz isso. Para quê? Para salvar ali o que você tem comprado. Ou você vai pegar uma planilha de Excel lá ou na sua agenda e vai anotar. Porque essas exchanges descentralizadas, elas não puxam todos os tokens que você tem na tua carteira. Já aconteceu de eu comprar e eu não sabia disso. Eu não sabia disso, entendeu? Então, tem que tomar muito cuidado. Da mesma forma que eu não sabia, talvez você que está assistindo esse vídeo não saiba e não sai querendo negociar da noite para o dia. Você tem que ir cada dia assistir um vídeo, procurar e aprender um pouquinho mais. E eu estou me aprofundando mais nesse conteúdo, nesse quesito aqui. Por quê? Porque eu vejo grandes oportunidades. Porém, só opere com capital que você possa operar. Eu vou te mostrar um exemplo aqui. Quer ver? Deixa eu clicar em Trade. Ontem de noite eu comprei um token aqui, que é esse aqui. Deixa eu achar ele aqui. É VLOX. É VLX. Me lembro de cabeça. Eu comprei esse aqui ontem. VLOX. Ontem de noite eu aportei 33 dólares nele. 33 doleta. Vamos ver quantos doleta está agora. Quer ver? Eu vou selecionar em SDT porque eu comprei em SDT ele. Eu comprei em SDT. Eu estou com nesse momento 132. Ontem de noite. Hoje é dia 8. Ontem dia 7. Lógico, né? Eu comprei 33 dólares. Não esqueço. Eu comprei 33 e nesse momento estou com 132. Então, eu fiz mais de 200%. Mais, né? 33, 66, 99. 300% mais ou menos aproximadamente. De ontem para hoje. Se eu quero liquidar agora, eu clico aqui em promover. Ele vai conectar com a minha carteira. E na verdade eu estou conectado. Ele vai pedir a confirmação. E eu liquido. E eu fiz 300% de ontem para hoje. Aí tu está assistindo. Meu Deus. Show de bola. Também quero. É top. É sim. É muito chato de fazer isso. Muito complexo. E tu tem que garimpar elas. Tem que procurar. Tem que procurar no CoinMarketCap. Tem que procurar nas redes sociais. Tu tem que ter paciência. Tu dá uma olhada também na quantidade do fornecimento. No supply. E bota um dinheiro que tu pode perder uma parte ou toda parte. É fato. É isso aí mesmo. Então, assim. Conclusão desse vídeo. Gostei da Pucoin. Valeu mais uma vez a pessoa que comentou. Não conhecia. Já dei uma boa fuçada aqui. Achei bacana. Eu vou te dar um exemplo aqui do que eu achei bacana. Sei lá. Eu tenho aqui uma... É... Essa Baby mesmo. Vou tentar. Deixa eu ver aqui a Babi. Deixa eu ver qual é aqui. Deixa eu lembrar uma aqui de cabeça. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Aguenta firme aí. Eu vou simular aqui um exemplo. A Goma, por exemplo. Tá. Goma. Ó. Goma. Tá. Aí você vem. Vai clicar aqui. E vai digitar aqui. Goma. Que eu tenho lá na carteira. Ó. Goma Shiba. Tá aqui. Selecionei. Tem essa quantidade de moedas. É daqui. Vamos ver quantos trocados dá. Vamos atualizar. 9 dólar. Tá. Eu não estou preocupado com os 9 dólar. Tá. Eu estou... Eu comprei um pouquinho para mim testar aqui. E deixar para longo prazo esse Stoken guardado. Se um dia valorizar, beleza. E se não valorizar, beleza. Por quê? Porque eu tenho meu gerenciamento de risco. Então eu separei X valor para colocar nesse Stoken aqui. Nessa Chitcoin como queira. E deixar para longo prazo. Tá. Da mesma forma que as que eu acabei de te mostrar de ontem para hoje eu fiz 300%. Pode ser que daqui a pouco ela entrega 600, 1.000, 2.000, 5.000%. Pode. Por quê? Se você olhar aqui no CoinMarketCap. Por exemplo, esse Token aqui. Que eu acabei de comprar um pouquinho agora de noite. Olha quantos zeros tem na frente. E hoje ele subiu nas últimas 24 horas 308% até o momento. Mas isso não é nada. Imagina se esse Token ele vem aqui na frente os números. Se ele vem subindo de preço. Então às vezes tu aporta 20, 30, 40 dólares. É um exemplo. Quanto pode virar isso? Isso é fato. Porém, tem que ter paciência, entender essa negociação, essa engrenagem e saber que você está correndo um risco de você ganhar bastante ou de você perder o teu capital. Mas você só pode pôr em risco aquilo que você tem sobrando. Então se você, ah, eu vou colocar 1.000 reais. Beleza, você perdeu os 1.000. Pode perder os 1.000? Sinceramente é difícil tu perder os 1.000. Por quê? Porque se você, vamos supor que tu aporte 1.000 reais e aporte 200 reais em cada uma. Eu falo em reais para ficar mais fácil de você entender. Mas você vai ter que converter para BNB ou para o STT para você negociar aqui. Mas voltando aos 1.000 reais para ficar mais fácil de você entender. Se você aportar 200 reais em cada token, você comprou 5 tokens diferentes. Ou 5 shitcoins. É difícil a 5 da pau. Desculpa a palavra, né? Da PT então. Piorou. Piorou. Da PT. É difícil. Às vezes uma pode, outra pode sumir do mapa. Mas daqui a pouco uma ou duas dá um boom. Tu tira um lucro e ainda recupera o prejuízo da outra. São possibilidades. Tudo são possibilidades. Beleza? Espero ter ajudado esse vídeo. Tem detalhes aqui bem importantes em Trader, em Chart. Aqui você clica aqui. Você já carrega aqui a tua carteira. O valor que você tem na carteira. Em cada token que você tem comprado aqui. Se você clicar em um deles aqui, ele já vai direto para uma página. Por exemplo, aqui. Eu vou clicar na goma. Veja que ele já vem aqui e já carrega o gráfico. Que legal, cara. Olha só. Isso que eu achei bacana lá na Pancake. Que eu não achei. Você tem. Está bem escondido. Então, aqui você consegue ter uma ideia do gráfico. Ver o que já aconteceu. Aqui você vai ver as carteiras. Clicando em Hold. Você vai conseguir ver aqui no site da rede da BSC. Você vai conseguir ver a quantidade, por exemplo, de carteiras. Aqui o percentual que está em cada carteira. Você consegue ter uma noção melhor sobre aquele ativo. Está tendo um percentual. Tem mais pessoas. Tem já esse token. Legal. Gostei. Vou comprar. Entendeu? Então, tem muitas informações que eu vou gravando aos poucos. Se eu quiser falar todos os assuntos que estão na minha cabeça nesse vídeo, vai um vídeo de uma hora. Aí você não vai ter paciência para assistir. Espero ter ajudado. É um videozinho básico, mas objetivo. E achei bem interessante essa PooCoin. Bem interessante. Aí tem esse auto-sleepage aqui. Que você, por exemplo, lá na Pancake, você tem que ficar mudando o percentual. Que é a tolerância de derrapagem. Ah, você não sabe o que é isso? Então, no próximo vídeo eu vou te explicar. Por exemplo, se você quer negociar, você vai ter que ficar mudando aqui. Você está disposto a negociar 10% menos. Ganhar menos. Por exemplo, aqui na Pancake. Você tem que digitar. Ele aparece os 10% aqui de derrapagem. Na PooCoin, já estou utilizando esse botão aqui. Ele faz isso automático. Ele fica lá tentando achar o mais perto possível. Às vezes pode ser 10, pode ser 8, pode ser 5, pode ser menos ou pode ser mais. E se você deixar desmarcado aqui. Aí você tem a opção de digitar aqui manualmente como você faz na Pancake. Entendeu? Aqui, você deixa ativado assim, dessa forma aqui. E ele vai buscando automático. Achei muito legal. Então, vários fatores aí. Achei bacana aqui na PooCoin. Valeu. Espero ter ajudado. Um videozinho aí, objetivo. Se inscreva no nosso canal. Se você ainda não é inscrito. Deixa um like. Deixa nos comentários. Um abraço. E, por último, não esquece de seguir nós no Instagram. Se você ainda não segue nós, ajuda nós. É um Instagram novo. A gente criou ano passado. E estamos aí subindo aos poucos nosso Instagram. Postando dicas e informações todos os dias lá. Beleza? PT No X Trader. Valeu. Ah, e tem o nosso site. Ó. PT No X Trader. Nosso site oficial. Para você quiser contratar alguma consultoria, algum curso. Pode acessar nosso site. E todos os nossos contatos estão abaixo dos vídeos aqui. Todos os cursos aqui que tem aqui é pelo Mercado Pago. E esse curso aqui para iniciante é pela Hotmart. Então, para quem está iniciando no mercado, é um combo básico para iniciantes. Tá bom? E esse curso combo de alta performance que vamos iniciar na próxima segunda-feira, dia 11. Valeu. Forte abraço. Espero ter ajudado. Fui.